Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de radiação solar, no local solo, que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria mar. À noite, ocorre o processo inverso, ao que se verifica durante o dia. Então, durante o dia, o ar se aquece mais rápido aqui, o ar quente sobe, provoca uma região de baixa pressão, e aí, o ar que está mais frio aqui vai ocupar essa região de baixa pressão. Então, o ar vai estar sobrando do mar para a terra. À noite, a água leva mais tempo para esquentar, porém, ela vai levar também mais tempo para esfriar, porque tem um alto calor específico. Então, à noite, o que vai acontecer é, aqui, essa região daqui vai estar mais quente, aqui vai estar a uma maior temperatura, o inverso do que acontece lá em cima. Então, aqui tem uma maior temperatura e aqui tem uma menor temperatura. Então, nessa região que tem uma maior temperatura, o ar quente vai subir. Aqui, então, o ar quente sobe, provoca aqui uma região de baixa pressão, e nós teremos, então, o ar vindo da região de maior pressão para a região de menor pressão. Dessa maneira, como está acontecendo aqui, nós chamamos isso de brisa terrestre ou brisa continental. Então, vamos testar as alternativas. A. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar. Então, essa é a alternativa correta, baseada em nossa explicação aqui, baseada em nossa explicação na aula. Você pode, se quiser, testar as outras alternativas e mostrar, uma por uma, que elas são absurdas. O ar mais quente desce. O ar mais quente não desce, então, nem precisa continuar lendo. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água. A se dissolvendo na água. D. O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão. Se aqui a temperatura é maior, o ar que está sobre a água não pode se esfriar. E. O ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar. Se aqui é menor temperatura, o ar sobre o solo, neste caso, vai estar mais frio. E, por esta razão, o ar também é falso. Então, por eliminação, mesmo que você não soubesse, você marcaria a letra A, eliminando as que são absurdas. Beleza? Vamos à próxima questão. E aí E aí Obrigado.